Olá gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo! Hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer barra italiana em calça social. Eu espero muito que vocês gostem, então não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e vamos lá! Para você conseguir fazer a barra italiana em uma calça social, você vai precisar de ter pelo menos 7, 8 centímetros a mais a partir da barra final para você conseguir um resultado de uma barra com 4 centímetros de largura, certo? O primeiro passo é eu colocar a calça pelo lado avesso e então fazer a marcação da altura que eu quero que fique a barra. Então, nessa linha que vocês estão vendo, é onde eu quero que a barra fique finalizada. Esse é o primeiro passo que você vai fazer. A partir dessa linha, você vai precisar de acrescentar 7 centímetros, porque eu quero que a barra fique com 4 centímetros final. Então, eu estou acrescentando 7 centímetros, porque 1 centímetro vai ser para costura e os outros 6 serão para poder fazer aqui a barra. E aí Se inscreva no canal. Depois de ter feito essa marcação, é só cortar e fazer o mesmo procedimento do outro lado. Depois então de ter feito esse procedimento, você vai levar até o ferro e passar um centímetro em toda a volta. Tanto desse lado quanto do outro. Um centímetro apenas. Depois então de ter passado um centímetro em toda a volta, nessa marcação aqui da barra final, vocês vão acrescentar dois centímetros para cima. Certo? Então vocês vão fazer essa marcação em toda a volta dos dois lados. Depois então de ter feito essa marcação de dois centímetros, você vai pegar então a base aqui da barra e você vai jogar aqui para cima. Olha, exatamente assim. Entendeu? Então você vai pegar aqui a barra final que está aqui e você vai jogar para essa primeira linha. Não aqui para a segunda não, para a primeira que você acabou de fazer. Aí você vai jogar aqui, assim, e vai estar costurando em toda a volta. Aí você vira ela toda, exatamente assim, olha. E faça uma costura em toda a volta. Para fazer a costura, eu coloquei a calça do lado direito para poder facilitar aqui na hora de fazer a costura, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Depois já de ter costurado, olha só. Vocês vão fazer exatamente assim. A calça estando pelo lado direito, vocês vão estar como se estivesse abrindo aqui, olha. Vocês vão fazer assim, né? Está assim. Aí vocês vão empurrar ela exatamente assim, olha. Não tem segredo. Vocês vão fazer exatamente isso e vai estar passando, então, com o ferro. Aqui do outro lado vai ficar com uma margem aqui de 2 cm, né? E aqui pelo lado de dentro também com 2 cm. Então, eu divido certinho ao meio e vou passar, então, aqui o ferro. Pronto, já passei. Pronto, já passei, olha só como ficou. Olha, aqui pro lado de dentro, né? E aqui também. Então, agora, nessa lateral, tanto desse lado quanto aqui do outro, eu vou passar uma costura. Então, eu alinho aqui bem certinho e passo uma costura aqui, tá bom? Viu? A costura vai ser passada aqui apenas e do outro lado. Tanto dessa parte da calça quanto da outra perna também. Tanto dessa parte da calça quanto da outra perna também. Tanto dessa parte da calça quanto da outra perna também. Tanto dessa parte do outro lado Tchau, tchau. Tchau, tchau.